E agora o comentário de política com Bob Fernandes. 15 anos de prisão para Vacari, ex-tesoureiro do PT. Já são 41 os condenados pela Lava Jato. Quanto a esse escândalo, a justiça funciona. Há escassez em relação a outros atores e há notórios excessos. Gilmar Mendes, ministro do Supremo, segue pré-julgando. Acusa inclusive a OAB de conspirar em favor do PT. Como resposta, levou bordoada da OAB nos seguintes termos. Comportamento incompatível com o cargo, intolerante, postura grosseira e arbitrária, ato grotesco, magistrado que não se fez digno do ofício. É conhecida a excelente formação jurídica do ministro. Assim como sua compulsão para antes de julgamento e publicamente condenar adversários. Gilmar condenou antes do julgamento do Mensalão, o do PT. Quadrilha, gangsters, bandidos. Agora, pré-julga a cleptocracia, trata a OAB como aparelho de partido e ataca quem ouse discordar dos seus pré-julgamentos. Mas perceba-se, às vezes a crítica de Gilmar Mendes é branda ou desconhecida, quando não inexistente. Gilmar foi subsecretário-geral da presidência e consultor jurídico no governo Collor. A era Collor PC teve mais de 400 empresas e 100 grandes empresários indiciados pela Polícia Federal. Um monumental arrobalheira. Além de PC, nem um preso. O que diz Gilmar daquele governo? Aspas. Difícil comparar tempos diferentes, hoje é mais grave. Hoje, ao contrário de então, ao menos um dos bandos está preso. Gilmar Mendes foi subchefe na Casa Civil e advogado-geral da União no governo Fernando Henrique. Tempos da compra de votos para a emenda da reeleição, da privatização da Telebrás, de célebres diálogos nos grampos do BNDES. Vamos agir no limite da irresponsabilidade. Fazer os italianos na marra usar a bomba atômica. Negócio aquele de 22 bilhões. E a bomba atômica era o presidente Fernando Henrique. Sem CPI e nem um preso. Se conhece a opinião de Gilmar Mendes sobre peripécias bilionárias daquele governo, hoje a oposição? Por 17 meses, Gilmar segurou o julgamento das doações empresariais para campanhas eleitorais. Derrotado no Supremo, disse. Seu ato teve, aspas, a mão de Deus. Alguém precisa informar a Gilmar Mendes. Ministro do Supremo é poderosíssimo, mas não é o ser supremo. Não é Deus. Boa noite.